Música Começa hoje a 13ª edição da Semana Nacional de Museus, uma iniciativa que promove mais de 4.500 eventos em 600 cidades do país. A programação da semana conta com uma série de atividades, como exposições, visitas guiadas, filmes, oficinas, palestras e seminários. Este ano com o tema Museus para uma Sociedade Sustentável, um estudo feito durante a Semana Nacional de Museus de 2014, mostra que o público nas instituições que participaram chegou a dobrar no período. O guia de programação com todas as informações sobre a semana, que vai até o dia 24 deste mês, pode ser consultado no site do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, na internet. De Brasília, João Pedro Neto. Música 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 Música